E aí, cervejeira ou cervejeira do My Beer Class, tudo bem? Bom, nós chegamos no final do módulo e agora eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre algumas das principais marcas aí que produzem o estilo Sison. E eu não poderia começar senão com a Sison Dupont. Como a gente já estudou, a gente não tem aí uma data específica de quando o estilo efetivamente foi criado, mas a gente tem a data de quando o principal rótulo dele foi criado, que é em 1950, meados ali de 1950. A questão é que a cerveja fez muito sucesso e em meados de 1980, da década de 80, um importador americano pegou essa cerveja e acabou levando pra outros países. Isso só fez com que a Dupont fizesse cada vez mais sucesso. Tanto é que hoje ela é referência na produção de Sison. Muita gente consome a Sison Dupont pra produzir uma cerveja em cima dela. Uma grande sacada é que eles têm uma levedura própria, que intriga cervejeiros do mundo inteiro. Elas acabam dando aí um sabor, um aroma muito característico pra essa cerveja. Então a cervejaria é muito emblemática, ela produz outros estilos, mas as cervejas, as Sison delas são muito importantes aí pro mercado cervejeiro. E como eu comentei, a Sison Dupont é aí referência pro mundo inteiro, então não dá pra gente considerar menos do que uma cerveja muito importante aí pra história da cerveja artesanal. Ainda na Bélgica, agora eu vou falar um pouquinho da Fantome. Esse nome é curioso, é uma homenagem a uma cidade vizinha de onde fica a cervejaria, que dizem que dá pra enxergar o fantasma da Condessa nas ruínas de um castelo muito famoso que tem ali na região. E essa é uma cervejaria considerada da nova geração de cervejarias da Bélgica. Ela é bem recente, foi construída em 1998 por pai e filho. E desde então, a ideia da cervejaria é produzir estilos muito clássicos da Bélgica. Então é óbvio que Sison não ia ficar de fora. A Sison Phantom é muito interessante, ela carrega aí notas selvagens, fenóis picantes. E é considerada uma cerveja que tem uma drinkability incrível. Então ela é muito gostosa de ser tomada, ela também é referência aí no mundo cervejeiro. E a cervejaria Fantome também é muito reconhecida mundialmente. Não ia fazer uma cerveja qualquer, né? E agora a gente sai da Bélgica e vai lá pros Estados Unidos falar da Boulevard Tank 7. Como você sabe, na produção de cerveja, são vários tanques rodando a mesma cerveja, mas às vezes com ingredientes um pouquinho diferentes. E foi no Tank 7 da cervejaria Boulevard que tava a receita perfeita. Então o nome é uma homenagem ao Tank 7 que continha a receita perfeita, os ingredientes que a cervejaria queria utilizar da sua Sison. E os Estados Unidos também são muito conhecidos aí por toda a produção de Sison nas suas fazendas, em várias cidades, vários estados diferentes. E eles garantem que a Tank 7 é uma cerveja que vai bem com qualquer harmonização. E eles dizem isso porque serviram a Tank 7 pra diversos chefes do mundo inteiro que criaram as suas próprias receitas. E foi um resultado muito positivo. Cheers!